Sem fazer planos do que virá depois O meu coração pode amar bem Ela brinca contigo na cama Quando dizias que a luz teus olhos era eu Hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu Estou cansado de viver num mundo só teu A meu segundo ainda não te disseres Quando dizias que a luz teus olhos era eu Todas na escola gostam do João Proponho namorar num papel com si ou não Sei que é difícil com tanta escolha assim O que vai fazer? Tu já sabes quem é Helena Mesmo longe de ti Passo tanto tempo e eu nunca esqueci Posso nem falar mas eu senti Eu sou só eu e tu Eu e tu Eu e tu Perdidos no momento Somos eu e tu Eu sou só eu e tu Quando eu te vejo amor é viração Morro de desejo e sinto o céu no chão Quando eu te vejo amor Longe do meu beijo E nunca pensei Que um dia chegasse a hora Que esse fosse o nosso agora Mas só eu sei Mas só eu sei Que um dia que eu te vejo Quando eu te vejo Quando eu te vejo A touch of the light Quando eu te vejo Quando eu te vejo Quando eu te vejo Slow down the pace All the clerks in our heads So are you To see you again To see you again